Música Oh yeah! Bem-vindos a mais uma semana do seu celular, eu sou o Vosso Caristilha E eu sou o vosso boy Kongit, a.k.a. Kongriclamar, hashtag 4 of the day, hashtag festival da canção e claro, hashtag José Cid Hashtag José Cid, que é o mais importante de todos, não se esqueçam Para além de participarem no Twitter com o hashtag José Cid, hoje vamos também falar de Pokémon Vamos receber o Estonesa, o diretor do Talkfest e nas atrizes da peça, um abraço, por isso fiquem para ver Tótil, top baril, e atenção, isto não estava nos planos, isto não estava no guião Eu vou pedir à Sara que se chegue até aqui à frente, só a favor Que todas as pessoas aí em casa têm de analisar o que se passa com as calças da Sara Eu não sei, pá, não sei se ela acordou em 1998, não sei se acordou, sei lá, 99, o que é que se passa Britney Spears, Justin Timberlake, não sei o que é que está a dar aí na cabeça Mas, por favor, liguem para o 214-434-852 que cada chamada será revertida para comprar umas calças para a Sara Não estou a gozar, ok, talvez estou a gozar um bocado, pronto Próximo Chega, volta para o teu lugar Olha, tu não me tocas las para o teu lugar Você está lá na primeira voz do meu inimigo Vá, vá, vá. Estas caldas parece um frango, o que é que se passou aí Porquê um frango? Porque sei lá Porque o frango? A primeira coisa olha-se para mim e parece um frango Mas quando estás num supermercado e vês o frango lá dentro... Ainda vou ver o frango, eu não como frango. Então, tu não, mas a tua mãe vê frangos... Para mim parece uma courgette, sei lá. Vai matar toda essa sete de cascada? Não, nada a ver. Por que é um frango? Porque parece um frango e eu respondi. Parece um frango porque parece um frango. Quando estás num supermercado e vês lá na prateleira, os frangos são assim. E os frangos estão sempre com calça de ganga. Hoje não, ontem foi o dia da ganga. Lembrei-me agora, vi no Facebook da CCX Comercial. Da CC Comercial? Sim, não posso dizer. Pode dizer comercial? Sim, só. Rádio? Não. Comercial pode dizer à vontade. Olha, tu por acaso, já estávamos a falar de looks do dia. O que é que vieste com essa cara hoje? Pronto, criar aquele clima ao estilo. Começaste a falar da minha perna, não sei o que, agora vou falar assim da cara. Ah, foi das pernas. Estou bonito, bem em dia. Olha lá, corta em dia, cabelo está em dia, camisinha, pá. Pois, mas isto é assim que radical, não é assim que mulher para vir-te assim vestido. Ah, claro que as mulheres já estão todas loucas, não é? Estão todas. Todas loucas. É por isso que não me colocaram nesse dinheiro. Aquelas acima dos 75 que vêm, se calhar, um bocadinho alto. Estão loucas com ti, Conga. E qual é a cena? Fora disso. Ei, eu não discrimino, eu tenho amor para dar e vender. Ok? Mas não é isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de coisas mais interessantes. Não, hoje eu quero falar de coisas mais interessantes. Quem sugeriu isto? Não, estás mentiroso. Foste tu, Sara. Realmente foste tu. Porque estás... Ah, Sara só traz desafios, para andarmos amarrados. Ai, 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 ai... Tipo... Fala bem. Sim, o que é que vai acontecer hoje? Este é o melhor momento de sempre. Porquê? Porquê é fixe para ti? Tu és uma pessoa sentimental. E tu dizes que esteve me mexe muito contigo. Hoje é o dia do... Ninguém sabe? Não. Pokémon! Repararam? Imagina, todo mundo... Não, não, não. Quem gosta do dia do Pokémon faz... Uhuuu! 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 Não, eu vou explicar. É que todas as pessoas que estão por trás da câmera, têm filhos que acordavam cedo para ver o Pokémon. Nós somos esses filhos. Eles são os pais desses filhos. É o que está a acontecer. Temos pessoas da nossa idade na equipa. Estás a ser conceituosa. Sim, claro. A Rita Listing, que também não está aí atrás. Reparaste? Reparaste? Mas sim, é o dia do Pokémon. Eu sou muito ansioso. Vá, corta. Vá, corta. Adoro Pokémon. Ah, sujeito tudo. Bate-se tudo. Eu não acredito. Minha missão. O que está a fazer? Minha missão. Cantarei por toda. Podem pôr a música mais alta. Nos quatro cantos da terra. Da terra. Pokémon estará. Vai, zongas. Força que ela encerra. Pokémon, vou apanhá-los todos. Eu sei que vai ser assim. Pokémon, tu és o meu grande amigo. Neste mundo que está em brigo. Pokémon, vou apanhá-los todos. Ai, que nem. Contigo eu venço mal. Como tu não há igual. Pokémon, vou apanhá-los todos. Vou apanhá-los todos. Damn, o que acabei de fazer foi um pedaço de arte. Um pedaço de arte. Sabes quando tu sentes vergonha alheia? Sim. Não vais dizer que sentiste isso. Aposto que as pessoas lá em casa estão mesmo a dizer Esse é o meu grande puto. Eu não sei se alguém ficou em casa. As pessoas estão olhando para a televisão. Amo-te, meu. Tu és lindo. Não. Tu és linda. Estou a falar para mim. Estou a falar para o teu frango. É de certeza que está aí. Mas pronto. Tu vias Pokémon? Já que é o tema do programa de hoje. Via. Eu tinha dois preferidos. Que era... Estás à procura. Que era? Eu sou um bocadinho má com nomes. Era o tartaruga e a raposa que parece a pipoca. Era a tartaruga. Toda a gente sabe. Mas sabes que o Pokémon é o universo. Eve. Ah, a Eevee. Está bem? Tu dizes as coisas como deve ser. Eevee. Sim. E o outro, que é aquele... A tartaruga. Que é o Squirtle. Que é o que está a aparecer no ecrã. Squirtle. Sim, era uma tartaruga. Que depois digivolui... Não, evoluía, aliás. Agora já estava no Digimon. Que evoluía para o War Tuttle e depois para o Blastoise. Sabes que eu não sei muito estas coisas. Sim, sim. Mas fui eu que te disse isso agora tudo. Sim, claro. Estava-te aqui a dizer. Não estava a perceber lá em casa. Estava à imagem. Para mim, os Pokémons nem sequer eram... Estou a falar dos meus. Está bem? Continua a falar dos meus. Estes dois fofinhos. Pronto. Um Squirtle e a Eevee. Ok. A raposa. Olha lá. Olha aqui, amor. Não parece pipoca. O que é pipoca? Oh, Congas. Vai, explica lá as pessoas. Toda a gente aqui sabe quem é a pipoca. As pessoas que estão a ver isto. Eu mostro a pipoca todos os dias no programa. A pipoca é a minha cadela que é um amor. Epá, eu vou mostrar uma foto. Pronto, agora vou mostrar uma foto da pipoca. Vamos ficar aqui meia hora. Pipoca e Eevee. Não são iguais. Pipoca. Não tem mesmo o ar que vai destruir a casa. Não tem mesmo o ar que vai destruir a casa. O quê? A Eevee. Não, a pipoca. Toda a hora da pipoca. Conta lá que tu no ano passado, já foi no ano passado que conheceste a pipoca. Conheci a pipoca, pá. Como é que foi a tua experiência? Conta. Toda a gente está assim. Tive um episódio um bocado triste. Não. Ser sincero. Estava na rua a trabalhar. Verdade. E de repente... Calma, calma. O Congas estava na rua a trabalhar. Sim. Estava a trabalhar. Estávamos na festa de aniversário da SIC. 25 anos. 25 anos. Eu pensei assim, ganda festa. Foi o parceiro, não é? Mas eu apareço sempre a trabalho. Vamos a fazer pandan. Os dois vestidos de Bordeaux. Os dois vestidos de Bordeaux. Oh yeah. Vai sexist. E de repente a Sara disse assim, ah, está ali a minha mãe. Eu fiz. Está com a pipoca. E eu pensei, é a cadela que a Sara tanto fala no programa. Estou ansiosa por conhecê-la. Fez bem perto. Vamos conhecer a pipoca. E de repente eu chego perto. Eu chego perto. E tenho um furacão, mas tipo, sei lá, um animal com raiva. Que precisava mesmo de uma vacina qualquer. Espetacular. Tipo, que acalmasse. Aos berros. No meio da praça. Como é que se chama aquela praça? Praça do município. Aos berros para a minha perna. E eu a pensar, vou ficar sem perna. Oh meu Deus, porquê que eu posso aceitar fazer isto? E pronto. Pagaram-te bem. Pagaram-me bem. Pagaram-me bem. E eu faço-lhe por dinheiro. Vamos concluir uma coisa. Vocês já viram a pipoca? A pipoca já apresentou o programa. A pipoca é um amor. Tem dois quilos. É fofa. Como é que era um furacão com esta coisa? Acreditem. A pipoca é um furacão. Comenta aí no Twitter. A pipoca é um furacão. A pipoca não é um furacão. Hashtag o day pipoca. Hashtag a pipoca é linda. Mas gosto muito de Pokémon. Gosto mais de Pokémon que da... Isto é um hashtag, não é? Sim, é. Hashtag. Gosto mais de Pokémon do que Digimon e do que a pipoca. Ai, peraí. Gosto mais de... Não, não gosto. Aliás, cada vez... Desculpa. Já que estamos a partilhar coisas da nossa vida e da nossa intimidade, cada vez que eu partilho uma fotografia da pipoca, o Kongas vai lá comentar. Seja no Facebook, seja no Instagram... Para dizer... Oh, dá!